Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por estarmos todos reunidos nesta casa e pedimos a assistência do plano espiritual, que possam nos inspirar, doar seus fluidos, nós que somos tão necessitados de amparo. Seja possível estarmos envolvidos pelo amado Mestre Jesus, radiante, trazendo a sua paz e o seu amor. E que eu possa contar particularmente com as inspirações do meu mentor Erasmo Gurgel, realizando o trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do mal rico ou do rico e Lázaro, contida no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. E Jesus contou aos seus discípulos que havia certo rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e todos os dias ele se regalava. Também havia um mendigo chamado Lázaro que jazia a porta deste rico e ele estava coberto por chagas. Os cães lambiam suas úlceras e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Certo dia, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em tormentos, o rico avista Abraão e Lázaro. E ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro vá molhar em água a ponta do dedo para refrescar minha língua, porque eu aqui estou em tormentos nesta chama. Mas Abraão diz a ele, meu filho, tu recebeste os bens em vida e Lázaro os males. Aqui ele está consolado e tu em tormentos. Está posto um grande abismo entre nós. Nós que estamos aqui não conseguimos passar para onde você está e nem os de lá conseguem vir para cá. Mas o rico ainda solicita, pai eu te imploro, mande que Lázaro vá até a minha casa paterna, pois tenho cinco irmãos, para que ele dê testemunho, para que eles não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão diz, filho, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico ainda insistente fala, se eles receberem uma figura de um morto, conseguirão se arrepender. Abraão fala, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que venha alguém saído dos mortos. Esta parábola, ela pode ser melhor compreendida utilizando o livro As Parábolas de José de Souza e Almeida. É um livro magnífico, porque ele vai explicar todas as parábolas de Jesus. Todas. Então ele nos informa que a respeito da parábola de rico e Lázaro, o rico e o pobre simbolizam toda a humanidade. Nós sabemos que a maior parte dos seres humanos, quando estão no plano espiritual, se organizando para uma nova reencarnação, eles podem participar do seu planejamento reencarnatório, excluindo, lógico, aqueles espíritos que vão reencarnar de forma compulsória. Portanto, estes espíritos que participam do planejamento reencarnatório, eles poderão escolher a prova da riqueza ou então a prova da pobreza. Em se tratando desta parábola, o rico, ele gozou no mundo e sofreu no plano espiritual. Enquanto o pobre, sofreu no mundo e gozou no plano espiritual. Ainda, por que será que a parábola, ela só dá nome ao pobre? O pobre chama Lázaro, mas qual é o nome do rico? José de Souza e Almeida vai informar que identificam-se e confundem-se todos os orgulhosos, egoístas, vaidosos, aqueles que são insensíveis à miséria e ao sofrimento do seu semelhante, aqueles que se esquecem da fraternidade, aqueles que só estão preocupados com o comprazimento pessoal, que é o comer, beber e vestir. Portanto, ver um é ver todos. Eles se igualam quando eles estão nesta forma de agir no mundo diante dos seus semelhantes. Mas o pobre, que é faminto, doente e humilde, este é individual. Cada um é um. Cada um tem sua fraqueza, sua necessidade, sua penúria e a sua forma de encarar o seu sofrimento e de levar a sua vida. Portanto, Lázaro, ele vai representar todos aqueles que são excluídos pela sociedade. Mas não os pobres que são orgulhosos, arrogantes e presunçosos. Aqueles pobres que são duros com os demais. E, então, nós vamos falar, recentemente demos a palestra sobre orgulho e humildade. Existem ricos que são humildes e pobres que são orgulhosos e vice-versa. Existem diversos pobres em situações precárias. Falta-lhe de tudo. Mas quando ele vai receber o auxílio material ou mesmo moral, ele trata aquele que lhe fornece assistência de cima para baixo. Ainda assim, ele consegue ser revoltado, grosseiro. Ele não aceita com humildade aquilo que estão lhe estendendo a mão. Muitas vezes também com enorme humildade, com sensibilidade, até com amor e compaixão. Nós ainda precisamos explicar que o seio de Abraão, que foi o primeiro grande patriarca judeu, isso significa o mundo espiritual. É o céu para os judeus. Essa parábola, ela está contida de grandes ensinamentos. O primeiro deles é a lei de causa e efeito. Porque cada um de nós colhe aquilo que semeou, se não aqui na Terra, mas ainda no plano espiritual. Todos nós que iremos para uma posição adequada no plano espiritual. Essa posição estará relacionada ao grau de evolução e aos atos que praticamos enquanto estamos encarnados. As diferenças nas posições dos espíritos após a sua desencarnação, elas serão irreversíveis. Então, relacionadas com os nossos atos enquanto encarnados, a partir do momento que nós desencarnamos, seremos direcionados exatamente para o local ao qual pertencemos. e só estaremos adequadamente prontos para adentrar um outro local quando reencarnarmos, passarmos por novas provas e evoluirmos. Assim, poderemos ir para locais melhores, a partir da nossa evolução e das nossas ações meritórias. Ainda existem outros pontos importantes relacionados aos gozos materiais. Os bens materiais, eles não podem ser usados egoisticamente, mas sempre em benefício dos nossos semelhantes. Cada um de nós, independente da nossa condição financeira, sempre teremos algo para doar. Porque mesmo que não tenhamos nada de alimentos, de roupas ou calçados, não tenhamos dinheiro para doar, mas temos bons sentimentos, boas intenções e podemos fazer a caridade moral a qualquer momento, para qualquer um que trilhar o nosso caminho. Portanto, nós precisamos participar da caridade. Ainda vamos falar que todos aqueles que estão ligados aos bens materiais atrasam a sua vida espiritual. E que a vida de provações, quando ela é suportada com resignação e humildade, ela será apropriada para uma vida espiritual com felicidade. O rico, em determinado momento, lá no inferno, ele se arrepende. Mas o arrependimento forçado pelas circunstâncias não vai eliminar a necessidade de reparação das suas faltas. Ele precisa reparar a sua má conduta. Porque ele se arrepende decorrente do sofrimento que ele está vivenciando. Ele está em tormentos, no inferno. Então, por isso ele se arrepende. De qualquer forma, será necessário reparar, ressarcir as faltas que ele cometeu. A tortura do rico será consequente ao seu sentimento de culpa. E é por isso que ele se sente no inferno. Isso tudo decorrente das suas más ações. Eu estava estudando com meu avô hoje à tarde essa parábola. Meu avô é uma pessoa formidável. Nós estudamos a Bíblia juntos. Ele é católico. Então, meu avô estava falando para mim, falou assim, mas Paula, você estuda a parábola? E onde é que nessa parábola está falando que o rico cometeu o mal? Ele não fez mal nenhum. Ele deixou de fazer o bem. Então, mais um ensinamento importante para nós. Não basta não fazermos o mal. Nós precisamos fazer o bem. O mendigo estava à sua porta. Doente, cheio de chagas, faminto. E o rico, numa excelente posição, se regalava, comia, satisfeito. E não dava nem mesmo as migalhas que caíam da sua mesa. Então, é isso que nós precisamos pensar. Quantas vezes nós não fazemos o mal? Tenho certeza que aqui, as pessoas com esses olhares não costumam fazer o mal. Mas quantos de nós nos esforçamos em fazer o bem? Nós nos sacrificamos mesmo, até certo ponto, para auxiliarmos as outras pessoas. Eu sempre digo, inicialmente a caridade no lar. Emmanuel fala muito isso. Inicialmente a caridade no lar. Quantos de nós se sacrificam por seus familiares mais próximos? Então, não vamos falar daqueles que nós não conhecemos, não. Vamos falar, primeiramente, naqueles que estão no nosso contato íntimo. Então, fazermos o bem. Mesmo que isso nos faça sofrer, sentir dor, fome ou frio. Nós precisamos ainda afirmar que as diferentes posições no plano espiritual estarão relacionadas com o estado de alma. Ou seja, o estado de consciência, que é pessoal e impermutável. Então, aquele abismo que existia entre eles, era um abismo moral. Eles podiam se comunicar, mas um não podia ir para lá e o outro não podia vir para cá. Porque é um abismo moral. E este abismo moral, ele é assegurado por uma barreira energética, que delimita e separa essas diferentes posições entre os espíritos. Então, como Lázaro triunfou na Terra e conseguiu elevado o estado de alma, ele alcançou a felicidade interior. Já o rico, ele tinha o estado de alma cheio de angústia e de sofrimento provenientes do seu remorso. Porque no fundo da consciência, nós sabemos perfeitamente bem quando nós faltamos com o ato cristão. Tudo fica registrado na nossa mente, graças a Deus. Porque quando chegarmos no mundo espiritual, nós poderemos contabilizar tudo o que faltou realizar. E para que tudo isso? Para um sofrimento sem fim? Erasmo fala que não. Porque aí quando nós preparamos uma nova existência, nós estudamos, nós analisamos tudo, tim-tim por tim-tim, justamente para que possamos acertar numa próxima existência. Então, é isso que está relacionado. Todos os nossos atos ficam armazenados na nossa memória e fazem parte do nosso estado de alma. Cada um de nós pode melhorar a partir do seu esforço. Então, para eliminar este abismo moral que existe entre eles, só o rico se elevando, o rico progredindo espiritualmente para alcançar o nível espiritual de Lázaro. Será que isso é possível? Claro que é, porque todos nós temos a mesma oportunidade, aptidão. Nós temos as mesmas chances, a liberdade de proceder. Tudo é possível, porque Deus permite que todos nós tenhamos estas condições de avançarmos, de evoluirmos. Os mortos, quando elevados, eles são considerados por nós como espíritos de luz. E estes espíritos, eles inspiram os homens que têm condições de os receber. Mas muitos não estão em conformidade com o que eles dizem, com o que eles solicitam. Então, para eles, todo aviso seria inútil. É por isso que eles precisam enfrentar situações difíceis da vida, muitas vezes duras, dolorosas, para que desta forma as reações sirvam para abrandar o seu comportamento, abrandar a sua alma. Reações relacionadas às ações que ele cometeu. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a riqueza é excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que une o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Existem muitas pessoas que, quando passam da miséria à fortuna, elas se esquecem da sua origem, se esquecem de todos aqueles que a auxiliaram e passam a se tornar pessoas egoístas, insensíveis e vãs. Mas o caminho para elas não é impossível à salvação. Jesus, quando foi interrogado por um jovem, que questionava qual é o meio de alcançar, de ganhar a vida eterna, ele disse, desfaça-se de todos os seus bens e me segue. Ele não queria dizer para nós que a condição da salvação seria se despojar de todos os seus bens. Ele quis dizer que o apego aos bens materiais, ele vai sim ser obstáculo à salvação. Jesus quis demonstrar que fora da caridade não há salvação, como nós já falamos. Então, os bens materiais, a fortuna, a riqueza, isso não é o mal. O mal está no homem, que abusa dos bens, como abusa de todos os dons que Deus lhe confere. O homem, ele pode utilizar a riqueza em benefício próprio e também dos seus semelhantes. Kardec ainda nos explica que se, ou melhor, se os homens não são igualmente ricos, eles também não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirirem os bens materiais. Também não são igualmente moderados e previdentes para conservar estes bens. Se a riqueza fosse distribuída igualmente para todos, ficaria uma soma ínfima, mínima e insuficiente para cada um de nós. Desta forma, tendo apenas com o que viver, seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar social. Por isso, Deus coloca a riqueza em alguns pontos para que ela se derrame para todos, seja suficiente para todos, segundo as suas necessidades. Deus faz com que a fortuna seja também uma prova moral para os homens. Cada um de nós passaremos por esta prova. Se hoje nós não somos ricos, pode ser que nós já tenhamos sido ricos em outra existência e que sejamos ricos, então, numa próxima existência. Porque cada um de nós teremos que ter a fortuna para podermos nos servir dela e também para provar o uso que dela podemos fazer. Nós não podemos esquecer do que o homem possui. Homem possui de seu apenas o que ele consegue levar, que são os conhecimentos, a inteligência, suas qualidades morais. O que ele encontra quando ele chega aqui e o que ele deixa quando ele vai para o plano espiritual, ele utiliza apenas enquanto está em permanência na Terra. Nada disso lhe pertence. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. O que você tem de seu? O que você tem de seu, minha irmã? O que nós temos para dizer realmente me pertence? A nossa reflexão vai girar em torno dos bens materiais, porque como já foi dito, nada disso nos pertence, tudo ficará aqui quando passarmos para outro plano. Mas o que é que nós já assimilamos? E eu posso dizer, isso me pertence. Com certeza, todos os conhecimentos que foram adquiridos nesta vida, conhecimentos intelectuais, científicos, tudo o que eu assimilei em termos de virtudes, a forma como eu lido com os meus semelhantes, a maneira como eu me comporto no lar, a forma como eu já atingi bondade, doçura, humildade, sensatez, sinceridade, tudo isso eu levo comigo daqui. Eu carrego na minha bagagem espiritual. O mais importante de tudo é que todas as vezes que eu faço o bem para os meus semelhantes, eu preciso antes me elevar. E é por isso que a caridade é tão fundamental para todos nós. Caibar Schutel diz que esta parábola é a proclamação da lei da caridade, que é imprescindível para todos. Porque todas as vezes que eu faço caridade, material ou moral, eu olhei para alguém, eu observei alguém que está precisando da minha ajuda. Só isso já serviu para acender alguma coisa boa dentro de mim. E o ato voluntário de amor ao próximo, de me doar para o meu semelhante, vai trabalhar uma série de virtudes que me elevam muitíssimo. Portanto, trabalhemos mais com a caridade, porque ela não beneficia só o outro que recebe. Primeiramente, beneficia aquele que doa. Eu agradeço a oportunidade que tive de me manifestar sobre este assunto. Para que possamos finalizar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor, pelos conhecimentos que temos adquirido nesta casa. Pela equipe espiritual que nos influencia nos bons pensamentos. Nos encaminha num pensamento produtivo e elevado. Ó Senhor meu Pai, quando as boas oportunidades surgirem diante de nós, quando aqueles irmãos necessitados de afeto, carinho e atenção, uma palavra do Evangelho, ou mesmo um alimento, surgir diante de nós. Pai, que estejamos atentos com o coração ligado ao Mestre Jesus, que saibamos servir, que saibamos, Senhor, realizar o que o Senhor prepara para nós e para este irmão. Que possamos sair jubilosos desta situação, cheios de felicidade, porque desempenhamos boas ações, que nos curam e nos fazem sentir como seus filhos. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.